Tá quase, fica preparado, tá quase, tá quase, prepara Prepara, agora, 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 todo mundo, todo mundo, vem home, vem home, trapogeral, trapogeral, trapogeral Tá, eu tenho toda a região aqui demarcada pra fechar o buraco, eu quero que vocês vão pvp ele com a PKT ali dentro agora Já tem um cara da PKT ali, vai pvp com ele, Hiro, vai pvp com ele Eu posso fechar o teto com um clique, eu só vou esperar vir mais alguém Derruba, derruba, derruba ele aí que eu fecho Derrubou? Derruba ele, derruba ele, e vem alguém ajudar o Hiro ali embaixo, eu não posso entrar em combate ainda Eu posso fechar o teto com um comando, só preciso que derrube mais gente, pra atrapar um só não tem graça Ah, já atrapou ele? Calma, não mata ele rápido, não mata ele rápido, vai dando um sit devagar pra esperar a PKT vir ajudar Aí no que a PKT vir ajudar, eu trapo todo mundo Deixa ele de isca, não mata ele rápido, faz ele sofrer só Só não solta ele, só vai enrolando Ah, deixa ele em ataque Agora o barra bait rock não funciona Aí galera, mais 10 segundinhos só, a base vai sair de ataque Infelizmente a trap não deu certo Aliás, pode dar certo ainda Caramba, tem dois caras aqui em cima, se eu conseguir derrubar eles E... Ah, ferrou, acabou o lançador Eu não tinha pensado nisso, a ideia não era atrapar agora ao vivo Mas eu posso tentar atrapar os dois aqui dentro Pera aí gente, pera aí, eu não desisti do plano, vai ser agora Oh, vem aqui dentro da base, vem aqui dentro da base, tem cara da PKT aqui Eu tô sem lança, mas é só o da barra bait rock lá em cima que vai fechar tudo o teto, ele tá atrapado Tô sem lança, tô sem lança, vou morrer Nossa, quase morri Vem aqui, vem aqui, tem dois, tem dois Vem logo Três, cara, tá vindo mais, tá vindo mais, vem aqui me ajudar Fala no barra pra vir em geral Se não eu vou morrer, eu vou morrer aqui, eu tô enrolando, mas eu vou morrer uma hora Ah, desviado, não me enrola o merda Eles estão usando o lançador pra vir atrás de mim, eu não vou tancar Eles estão bugando o bloco pra me irritar, vai quebrar o elmo Quebrou já na verdade, tirei ele Vamos gente, cadê vocês? Não dá pra dar TPA, eu tô em combate, tira ele de mim, tira ele de mim que eu fecho o teto Aí, ó, vou morrer Tirou? Tirou? Me defenda aí Ah, mano, vou morrer, vou morrer Tá me irritando ainda Vou morrer, vou morrer Tô só com o peitoral, tô só com o peitoral Ah, tô sem permissão, puta merda Morri, morri, morri Mas eu vou dar o barra bad rock, assim que eu morrer, então vem geral lá pra dentro Que eu vou trapar eles Vem trapar, vem trapar, ele é horrível Vou trapar geral agora, vou trapar geral Barra bad rock Fechei, fechei o teto, daqui ninguém mais sai Aproveita que eles estão trapados e não deixa ninguém sair de lá Não deixa eu ter morrido em vão Aqui, ó, querendo sair de combate de novo Só não deixa eles saírem de combate que eles estão presos aqui dentro Só isso, eles estão com o set danificado Aqui tá todo mundo, aqui tá todo mundo Se um sair, eles vão aceitar mais Tô me dominando, tô me dominando Só vem, isso aqui vai morrer, tá sem cap Sem cap, sem cap, acho que acabou as cap dele Acabou a cap do injusto Ele tá economizando cap Morreu, morreu, boa Um já foi, aqui o outro, vou atrás dele Vou atrás dele, vou atrás dele Rita ele, Rita ele, Rita Não deixa escapar não Ah, tá usando lança Vazou, vazou no lançador O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde Então, gente, eu não vou falar que deu certo Porque seria mentira, deu mais ou menos, na verdade A minha ideia era fazer igual daquela vez Que foi épico Eu trapei 10 caras em uma paulada só Aqui eu trapei uns 3 e a gente matou eles Mas eu morri também Então não sei se deu lucro ou no final de contas Mas a gente deu uma lição neles pelo menos Agora nem que eles queiram, na verdade Eles podem vir aqui dentro matar a gente Porque tá tudo fechado a cúpula Finalmente, podemos fazer camada em paz Isso era importante, querendo ou não Porque morrer com inventário de Bethock Não tem nem condições Olha só a grana Vai atualizar ali na scoreboard Fica só vendo De 6 milhões e meio Um inventário de Bethock Calma aí que vai atualizar mais uma vez ainda Aí ó 350 mil coins Um inventário Não precisa nem fazer as contas Pra saber que morrer com isso aqui Daria muito prejuízo Por isso que não dá pra ficar vacilando Fazendo camada lá fora Porque chega um carinha carente ali da PKT Te mata despercebido, né? Pelas costas Porque uma coisa é você tá esperando o PVP Outra coisa é você tá fazendo camada Por uma hora ali em seguida Você não vai ficar uma hora 100% atento Você vai tá lá escutando tua musiquinha de boa Relaxado Quando vê chega um cara potado e te mata Instantâneo Não dá Ixi Só de ouvir falar Dá até um arrepio Cê é louco Então por isso que eu decidi fazer essa estratégia Primeiro faz um mega paredão E depois preenche por dentro Aí depois que terminar a primeira etapa A gente pega mais uma chunk ali pro lado Faz outro paredão E preenche ele de novo Também não adianta fazer um paredão na base inteira Ali, olha lá os cara A PKT agora tá matando os peladinhos ali Porque não consegue mais matar a gente Mas enfim Não adianta fazer a base inteira Porque ia ficar muito grande E eles iam explodir E iam conseguir escapar de combate só andando Não ia nem ter que gastar lançador Igual o cara fez ali Então tipo Não ia adiantar de nada Tá ligado Ia ser um espaço tão grande Que é a mesma coisa Como se nem tivesse fechado Entendeu Mas enfim Demos o susto neles ali Espero que tenham aprendido a lição E agora sim Vamos trabalhar em paz Finalmente Pois eu me lembro de tudo Irmão Andava de skate também O homem quando anda de skate Não anda de skate com ninguém Aí Acabou as bedrock Beleza Tô liberado Não, não tô A gente fez aqui Até a camada 28 Ainda tem muito pra cima Pra se preencher Mas calma Depois a gente continua Prioridades O que que todo mundo quer saber aí Será que o Nerdstone realmente Usou o hack Quando tava invadindo a base lá O clan fake É gente Eu admito É que eu tava desesperado Né Deixa você tá ligado Acabei ativando o hack ali Rapidinho Não né gente Aquilo ali Era a placa Aquela cena que todo mundo Ali comentou Que eu tava hitando com a cap Olha só Quando você clica com o direito Na placa Você fica hitando Automaticamente Se eu clicar com o esquerdo Olha Ele quebra a placa Mas quando eu clico com o direito Ele fica hitando Sem quebrar a placa E é como se eu tivesse Querendo comer cap Mas não come E como a base tinha ali A produção de placa Acabou confundindo a galera E choveu O comentário falando Nerdstone tava de hack Não sei o que Eu sempre falo isso Porque vocês não perdão nada Se eu tivesse de hack Com certeza Alguém já teria percebido Porque qualquer mínimo detalhe Vocês percebem Vocês são ligeiros O único detalhe Que eu queria que vocês percebessem E ninguém percebeu É esse aqui O nosso kit Semanal Por que que ninguém me avisou Que dava pra ter pego Passou duas semanas Da abertura do servidor E eu já falei pra vocês Quando eu esqueço Alguém me avisa Porque eu podia ter pego duas vezes já E eu esqueci Simplesmente esqueci Esse é o tal do mula Podia ter o dobro De entretenimento Agora aqui Mas vocês não me lembram Então É isso aí Ganhei o que Um desbloquinho Um machado Dois elmas Que até não é muito mal Porque eu perdi ali Aquele PVP ali Desconsidera Porque foi um negócio Mó improvisado Tá ligado Eu ia gravar ali o vídeo E os cara me pegou desprevenido Mas acontece É triste Mas É a vida E parece que a top É que tá numa treta Insana E eu achando Que porque A gente fechou a base Não ia ter mais PVP E aí PKT member De boa Trapado na alavanca Ai Socorro Socorro Não consegue comer cap Né safado Vai morrer Já quebrou o elmo Desiste da tua vida Eu não vou nem irritar ele Porque os cara que trapou Não seria justo né Eu roubar os drop Dos malucos E pera Tem mais gente ali fora É o que eu sempre digo Onde tem dois caras É porque tem treta Se tiver três Melhor ainda Trapado É a zona livre Mas tá trapado Não importa Tá trapado em zona livre Não vai conseguir Como conseguiu com o mecap Só que eu acho que ele não tem Picareta Pra escapar Mas ele tem bloco Merda 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 Trapa de novo Trapa de novo Ai Bossa Escapou Quer dizer Escapou da trap Mas não escapou de mim Ainda não Ai Socorro Sai Sai aqui Seu demônio Morre Morra Socorro Ah Para de correr Cara Eu tô sem pérola Vai escapar Vai escapar Escapou Maratonista Cara Sorte tua Que eu tava sem pérola Mas tá galera O pvp aqui Tá da hora Eu sei O pessoal da top Tá trapando Os pkt Member ali de novo Só que eu quero evitar Pvp Desnecessário Porque Eu tô com pouca cap Eu não tenho nem Um pack de cap direito E eu tenho que deixar isso Pra alguma invasão Defesa de base Coisa importante Pvp assim Aleatório Não dá Não dá Eu até tenho A missão ali Pra completar Que é entregar um pack de cap Mas eu parei aqui Porque cap Tá em falta Eu sei que é da hora Tirar um pvp Mas tem que dar uma segurada Por enquanto Então é isso gente Eu vou finalizando o vídeo Agora Deixa o like aí Se você gostou do vídeo E comenta alguma coisa boa Algum comentário útil Porque quando eu faço Alguma coisa suspeita Geral vem criticar O Nerdstone Tá de hack Agora Pelo menos comenta aí Nerdstone lindo Nerdstone delícia Sei lá Usa a criatividade E é nóis gente Muito obrigado Pra você que assistiu Até o final E valeu Falando aí Tchau 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 Tchau